Eu pus logo no início uma frase em que eu digo o seguinte, que não realizar o bem, o indivíduo que não faz o bem, ele está corrompendo, corrompendo a vida dele. Eu quero dizer o seguinte, que se o indivíduo faz o bem, ele tem o bem, e se ele faz o mal, ele tem o mal. Então, ele é aquilo que ele faz. O ser humano não é o que pensa, isso é uma ideia muito ultrapassada dos pensadores, é uma ideia até muito neurótica. Imagina, o ser humano é o que ele pensa, não é. E também não é o que ele sente, porque é muita contradição, ele sente o mal ou bem, depois sente o mal. Então, ele é o que ele faz. O que ele faz é que faz a essência dele. Até isso, no atomismo filosófico, que foi deixado de lado por Aristóteles, ele não conseguiu chegar à verdadeira filosofia em colocar o maior em primeiro lugar. Então, ele colocou os sentidos em primeiro lugar, fazendo o que é maior, o que é totalmente impossível. De maneira que, pela física atômica atual, o centro do átomo é pura energia. Eu chamo de energia escalar do Tesla, ou essencial, que outros pensadores falavam. Eu gostaria de mostrar um esquema em que eu tento esclarecer o que é o meu trabalho. Eu mostro aqui que a humanidade tem três campos de atuação. O campo teológico são os religiosos, são as sociedades religiosas, as religiões, que são dirigidas por pessoas adredes, preparadas para isso. Tem o campo, em segundo lugar, aqui no esquema, o campo filosófico, são os pensadores, são mais atinentes ao campo das universidades, aos cursos de universitários. E também os pensadores tiveram uma influência fantástica na civilização. Tudo o que nós tivemos até agora veio da filosofia e da teologia, antes ainda da filosofia. Em terceiro lugar, voltando ao esquema, então temos o científico, a sociedade científica com os cientistas. Então, atualmente, existe o indivíduo religioso, o indivíduo pensador, o indivíduo artístico, o indivíduo econômico, o indivíduo político, etc. E o meu trabalho visa o seguinte, voltando aqui no centro do esquema, e eu estou tentando fazer o ser humano trino. Fazendo não, porque o ser humano é trino, essa divisão, aqui o ser humano econômico, aqui o industrial, aqui o técnico, lá o médico, aqui o dentista. Isso é totalmente doentinho, neurótico. Então, o que eu estou tentando fazer é aproximar os três campos, num só. Então, voltando ao esquema, eu estou tentando unir o aspecto, vamos dizer, teológico, que é o da revelação, que é o do sentimento. Então, eu estou tentando unir a parte do sentimento, que é o amor, né? Voltando ao esquema, a parte da razão, que é a filosofia, o pensamento, e a ciência, que é a estética, que é a ação. Então, eu estou tentando fazer com que o ser humano seja, assim, uma entidade, seja um ser, assim, mais geral. Um ser, nele mesmo, que abranja a parte de crença, a parte de pensamento e a parte estética de realização. Agora, voltando aqui, veja, os três campos no mesmo indivíduo, o ser humano diferente, que seria o ser humano integral, cósmico, trilógico. Então, esse homem do futuro, o homem cósmico, eu quero dizer isso, que o ser humano é trino, é formado por esses três aspectos, que foram divididos, ele ficou doente. Agora, pela conscientização, volta a viver os três aspectos, então, aí a humanidade vai ter enorme desenvolvimento. Então, doutor Keff, o senhor está falando isso, o senhor me faz lembrar que a sua tentativa, então, é tentar tirar um pouquinho a humanidade de um sectarismo, né? Sessões, compartimentos, uma esquizofrenia social, cada disciplina, cada atividade sectária, fechada. O senhor visa uma abertura da mente dos seres humanos, uma universalização do pensamento e das atividades humanas, não é? E eu acho que o mundo está precisando muito disso, não de uma globalização, nos termos que se entendem, mas uma universalização de mentalidade. Você sabe, Cláudia, que esse homem cósmico, o tri, que eu falo, trilógico, já Platão falava qualquer coisa sobre isso. Ele nem vai ser o indivíduo tipicamente religioso, tipicamente filosófico, tipicamente científico. Ele vai ter os três dentro dele, então vai ser um outro tipo de ser humano, que, em parte, nós já temos aqui com os nossos grupos.